Ah, mas eu vou vocalizar aqui pra que todos fiquem bem cientes que Kim Kaka... Kim Kataguiri. Eu falei? Kim Kataguiri, eu fiz o propósito justamente pra gerar mais atenção em quem eventualmente esteja me escutando. Se eu tivesse essa voz dele, eu tinha comido tanta gente na minha vida. Eu já vou chegar com o pé no peito, irmão. Eu vou cair! Já vou chegar com o pé no peito pra gente conversar. Que pilantragem o fundão. Espera não apanhar. É mentira! Cara, é cada vez mais difícil querer acreditar nesse país. Porque, tipo assim, num momento de pandemia, num momento que um monte de gente tá passando o maior perrengue... Vocês! Eu digo vocês todos lá, né? Eu sei do que você fez lá. Mas, assim, os caras armar pra colocar... Pô, de sair de 2.6 pra ir pra 6. Olha, vou falar pra você, é a mais pura picaretagem do mundo. E eu vou falar pra você, eu não sei até quando o brasileiro vai aguentar, mano. É o tipo de coisa que dá desesperança, né? Porque é o que você colocou. No momento de crise, no momento de pandemia, você triplicar o valor do fundo... Agora o Bolsonaro deu uma entrevista falando, ó, vou vetar. A lei garante, tá? É. Quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Falou, opa, maravilha, vai vetar. Não, vou vetar, mas vou apresentar uma proposta pra dobrar. Foda! Ou seja, não vai triplicar, mas vai dobrar no momento de crise com o apoio do presidente da república. Pra mim, enquanto liberal, já é imoral eu obrigar qualquer pessoa a financiar a campanha com o dinheiro de outra pessoa. Porque se vocês vão fazer um podcast, vocês precisam pagar, comprar ou alugar o microfone, o fone, pagar quem faz edição, quem faz a transmissão, do bolso de vocês emprestar com alguém, pedir dinheiro emprestado pra parentes, vocês precisam se virar. Porque eu sou um político, não preciso fazer nada disso, simplesmente pego o seu dinheiro sem se te perguntar se você quer ou se você não quer dar o dinheiro e você paga cada vez mais pra financiar a minha campanha. Então é errado. É compulsório, né? Pra mim é um negócio imoral. Se você se sente representado por mim a ponto de querer pagar a minha campanha, você paga voluntariamente. Você acredita na causa e você vai lá e banca. Como a gente fundou e funciona até hoje o Movimento Brasil Livre, 100% voluntário com gente que acredita e apoia. Então, primeiro, pra mim, a própria existência do fundo já é imoral. Esquecendo o aumento, diminuição, a própria existência pra mim deveria ir a zero. Segundo ponto, o principal argumento pra defender fundo eleitoral é de que vai democratizar as campanhas, né? Pra fazer frente ao poder econômico. Pra não se eleger só aqueles deputados que tem contato com grandes empresas e etc e tal, não incentivar a corrupção. Muito bem. Qual a experiência que a gente teve nas eleições de 2016, nas eleições de 2018 e nas eleições de 2020? 80% do dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral foram pra 1% dos candidatos. Mesmo os partidos que defenderam o fundo PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, com esse discurso de que, ah não, vamos democratizar, só financiaram quem já tinha mandato. É óbvio que o líder partidário quer fazer crescer a bancada e vai investir em quem já tem visibilidade, em quem já tem voto. O Zé da Esquina pede lá pra ser candidato, ele não consegue nem a legenda. Quanto mais se ele for pedir fundo eleitoral, eu falo, meu amigo, você é quem? Você tá louco, tá chegando aqui no partido de dinheiro pra fazer campanha? Exatamente. Então não se sustenta, você tá financiando oligarquia partidária. Ah, mas campanha é cara, é o custo da democracia, não sei o que, não sei o que lá. Meu amigo, campanha é cara porque você tá comprando cabo eleitoral, porque você tá contratando a Ivete Sangalo pra fazer jingle, é porque, porra, né? Não é campanha que é cara, é você que esbanja dinheiro na campanha. E eles também mexeram há poucos anos atrás, que agora, assim, o dinheiro, o dono do partido, quando recebe ali o bolão que vem, assim, ele pode fazer o que quiser, pode pagar advogado, pode comprar carro, pode comprar carro, e não precisa justificar. É o maior esquema de pilantragem que eu já vi no mundo, mano. Então, infelizmente, quem dera, até assim, é até triste falar isso pra você, quem dera esse fosse o maior, do, quiçá, do Brasil, mas do mundo, tem coisa pior no orçamento. Esse é um orçamento que não bate 10 bi, tem coisa de centena de bi, que é, bom, privilégio tributário que a gente tem, o financiamento de super salário, juiz, magistrado, desembargador, tirando 500, 600 mil reais por mês de super salário. É um negócio, assim, realmente, e aí, e muitas vezes você se sente impotente, porque é uma corporação tão poderosa, que você não consegue fazer frente sozinho, né. Eu sou, querendo ou não, né, eu tenho o meu trabalho, tenho minhas aprovações, tenho meus relatórios, meus projetos, tenho orgulho de dizer que cumpro a minha obrigação. Eu sou o deputado que mais aprovou relatórios nessa legislatura de projetos de lei. Agora eu quero ver como é que você vai fazer pra pegar uma relatoria de um projeto. Mas, ainda assim, eu sou um em 513. Posso falar uma coisa aqui, em relação ao que o Balan falou? Ele falou, assim, que é muito complicado ver o Brasil se estabelecendo como um país ideal por essas gestões. Mas eu vejo que nós tivemos você como uma quebra de paradigma, sendo o primeiro, o mais jovem de todos os tempos, se colocando e ainda mantendo se colocando como um líder da sua visão e tudo mais. Isso não é uma inspiração para os jovens, para a rapaziada que tá vindo aí? Até mesmo para os tiozão. Eu espero muito que inspire, porque eu preciso de mais gente lá. Eu tô desesperadamente incentivando e buscando gente para disputar a eleição em 2022 para deputado federal, para estar junto lá no Congresso Nacional, porque é muito difícil você fazer uma alteração, uma supressão, barrar uma votação. A gente fez ali, juntamos um grupo ali de 20 deputados que era contra a PEC da impunidade, para ficar 38 horas seguidas obstruindo o projeto. É complicado você achar gente que tem essa convicção, que peita, aguenta você ter o presidente da Câmara como inimigo. É muito difícil ser deputado, aprovar qualquer coisa com o presidente da Câmara sendo seu inimigo. Você não precisa ser necessariamente aliado dele. Agora, você bater nele, bater nos projetos dele, bater nas iniciativas dele, ajudar a barrar, é difícil. Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. É, eu acho fundamental. Tomara que meu exemplo inspire mais. Tomara que nas próximas eleições eu tenha menos votos, só o suficiente para me eleger, que outros tomem o voto para estar lá junto comigo. Que é disso que eu estou precisando, porque chega uma hora que o seu mandato tem um limite. Chega uma hora que você precisa de um grupo, você precisa de 10, 15, 20 caras que aí fazem um baita de um barulho que é diferente de você estar sozinho. Mas eu estou vendo assim, que tem cada vez mais gente, mais jovem se interessando. Isso dá esperança. Eu, nos meus 12, 14 anos de idade, não tinha a menor noção de política, não falava de política, não tinha debate político em sala de aula. Hoje são várias escolas que me chamam para falar, que tem debate, que independentemente de concordar ou discordar de mim, o sujeito participa do debate político. Você provoca no seu discurso uma reflexão. É isso. E o cara se interessa e debate e tal. Então, cada vez mais jovem. Isso incentiva a ter novas gerações, que eu acho que a gente também precisa fazer uma troca geracional. Exatamente. A gente está muito refém de quem participou do processo de redemocratização ali desde 88 para cá. São os mesmos caras, né? O PT, o PSDB, o MDB, o PP, o PL. Tudo de gente que veio de, no final das contas, ou do Arena, do Partido da Ditadura, ou do MDB. De divisões desses partidos. E é o mesmo cara que está fazendo agora seus 70 anos de idade, já chega. Está na hora da gente fazer uma troca geracional, inclusive, porque as necessidades do país estão trocando de acordo com as gerações. A tecnologia já está aí, toda uma série de situações que já obriga uma revisão da postura de como o cidadão tem que se ver e o Brasil tem que se ver assim, não? E uma das coisas, uma das primeiras frases que eu escutei quando eu entrei no parlamento foi eu falando de rede e tal, opinião pública, sensibilidade em relação a que a população está pensando, está acreditando, está se manifestando. E aí um deputado vira para mim e fala o seguinte, fica falando de rede e tal, opinião pública, meu amigo. Rede para mim é onde? O eleitor dorme. Ah, mas o eleitor não tem sequer acesso à internet, ele não está opinando nada disso. Entendeu? Como a gente está numa situação de, pô, o sujeito é insensível à opinião pública porque o eleitor dele é tão pobre que ele não tem acesso à internet e aí para ele não interessa a opinião do eleitor dele porque o eleitor sequer sabe o que ele está fazendo lá dentro do parlamento. Ao contrário, para ele é assim que tem que ficar sem. Exatamente. Exatamente. Olha, eu vou falar, é, esse país é... Desculpa, eu sei que assim, por ser político, eu deveria vender um pouco mais de esperança, né, colocar, né, vamos lá, vamos fazer e vamos acreditar. Mas tem momentos assim de desânimo, né? Nas suas redes você já deixa claro o que está acontecendo lá dentro. Quando você chegou lá, qual foi a coisa mais esdrúxula que você olhou assim, você falou, cara, não estou acreditando que eu vou, estou olhando isso ou eu vou ter que lutar por uma coisa dessa? Cara, eu acho que... É tantos, né? É, teve, vou falar duas coisas, né, primeiro um episódio que a gente teve recente, né, uma discussão na comissão de trabalho sobre obrigatoriedade de você ter uma placa dizendo todo estabelecimento é obrigado a ter uma placa dizendo aqui tem um código de defesa do consumidor e ter o código de defesa do consumidor atualizado. Aí a gente estava defendendo que o sujeito não tivesse aquela obrigatoriedade de ter o código de defesa do consumidor, de ter uma placa dizendo que tem um código de defesa do consumidor, por quê? Porque o sujeito que tem um problema de consumo não vai falar, ô garçom, me vê o código de defesa do consumidor aqui para eu reclamar do serviço, ele vai, se ele tiver um ponto de ter que resolver com advogado, ele vai falar com advogado, ele não vai chegar lá ele mesmo pegar o código e aplicar, né, e ainda mais tem uma placa avisando todo o estabelecimento, não é um negócio assim, não estamos tornando a legislação acessível à população, não estamos democratizando direito de consumo, a gente só está criando uma indústria de placa e uma indústria de código de defesa do consumidor, que um dinheiro que poderia estar bem investido em geração de emprego e de renda, mas está sendo usado para pagar burocracia. E mais, pagando fiscal para o fiscal ter um bom salário e ir atrás de estabelecimento que está sem, então a comida está tudo bem, a bebida está tudo bem, o cara não está envenenando ninguém e tal, não está a placa lá e aí é multa. E aí o que isso gera? Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, né, da escola de Chicago, falava muito sobre isso, né, ele contava que a Inglaterra era conhecida como uma terra de corruptos, de servidores corruptos, de contrabandistas e de traficantes. Por quê? Porque o cidadão da Inglaterra, e aqui eu faço muito paralelo que é muito comum eu escutar, não, mas que aqui é Brasil, né, se fosse Suíça, se fosse Suécia, se fosse Japão, a história era diferente, assim, como se a gente tivesse uma inferioridade cultural ou genética ou do povo. E por que eu digo isso? Porque é exatamente isso que o Friedman falava sobre a Inglaterra, né, então a galera falava, ó, inglês, ladrão, né, mas por quê? Porque o povo inglês tinha uma tradição de corrupção, de suborno, de propina? Não. Mas é porque a Inglaterra tinha chamada Lei dos Cereais, que era proibido você importar cereal, aveia, né, era proibido você importar qualquer tipo de trigo, qualquer tipo de cereal. E isso fazia, como ela não era autossuficiente na sua produção, isso fazia com que o sujeito contrabandeasse, né, tem demanda, mas está proibido você atender aquela demanda, você está gerando um incentivo econômico pro crime organizado. E aí, o sujeito pra passar na fronteira pagava um ali pro servidor, o servidor deixava, porque, ó, o cara tá fazendo o quê? Ele tá matando alguém? Ele tá roubando alguém? Não, ele vai passar aqui com produto só, eu recebo um meu aqui e deixo passar. E é extremamente burocrático também você abrir um negócio, né, pra você abrir um estabelecimento comercial, você precisava passar por várias fases e tal, aí o cara falava, meu, quer saber? Toma essa propina aqui e vai. E é isso que a gente vê no Brasil. A ocasião se faz o mau cidadão. Exatamente, estrutura do Estado, por que você tem tanta burocracia inútil e isso só financia a corrupção, né, isso só financia a máfia, porque aí o fiscal que não tá lá pensando no bem público, ele vai lá e vai arranjar uma multa pelo Código de Devedo só pra falar, ó, se você me pagar aqui eu não te multo. Tchau, tchau. Tchau.